Amém de meu coração, meu pirimba, a gente não dó, a negra de alma, amém de meu coração. Oh, meu pirimba, o ele faz, te digam, oh, da negra de alma, amém de meu coração. Amém de meu coração, meu pirimba, a gente não dó, a negra de alma, amém de meu coração. Oh, meu pirimba, o ele faz, te digam, oh, da negra de alma, amém de meu coração.